Olá e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos explicar porque é que o Seat Leon 1.6 TDI é uma das principais escolhas entre os motoristas das novas plataformas de transporte em veículo descaracterizado. O primeiro impacto é obviamente visual e nesse aspecto o Seat Leon consegue ser cativante desde os primeiros instantes. A frente mergulhante confere-lhe um ar suficientemente desportivo enquanto que os vínculos e os ângulos da carroçaria casam na perfeição com o seu formato hatchback. Folgas mínimas entre painéis acentuam-lhe o ar robusto e é claramente um 8 em termos de design exterior. O preço é sem sombra de dúvida um dos seus argumentos mais fortes. Na plataforma do Stam Virtual é possível encontrar unidades de 2015 por menos de 10 mil euros até aos 28 mil euros pedidos por unidade já de meio de 2019. No campo da habitabilidade, comecemos já pelo calcanhar de Aquiles deste modelo latino-germânico. A mala. A bagageira fica-se assim por 380 litros. O que é claramente abaixo de 440 litros do Fiat Tipo, 400 litros do Peugeot 308 ou 467 litros do recordista Skoda Scala. Se optarmos por rebater os bancos em 60-40, ampliamos o espaço de carga para mais de 1.200 litros. Sentados nos lugares traseiros, viajam dois adultos com mais de 1,80m sem qualquer constrangimento de espaço, quer ao nível do espaço para as pernas, quer em altura para a cabeça. Ao terceiro adulto é pedida alguma boa vontade, mas ainda assim nada de mais. Contamos ainda com saídas de ar-condicionado individuais. Passando para os lugares da frente, também nada a apontar. Graças a amplas regulações, quer do banco do contor, quer do volante, permite-nos encontrar aqui uma excelente posição de condução, com um alcance muito adequado para todos os comandos e permitindo-nos também desfrutar de uma excelente visibilidade para todos os cantos do automóvel. Assim, e apesar de um desafogo geral, a mal abaixo da média come-lhe alguma pontuação. E portanto, em termos de habitabilidade interior, fico-me por 7 pontos. Sentado no lugar do contor, aproveito para me debruçar sobre a boa qualidade geral com que este interior está feito. Com uma sólida qualidade de montagem, aliada a uma escolha cuidada de materiais, garantem um isolamento completo de ruídos nefastos no interior deste leão. A dotação de equipamento generosa já vem sendo a panágio dos modelos da marca e contamos aqui com todos os gadgets exigíveis e não só neste segmento. A qualidade do interior, decido assim atribuir-lhe uma classificação de 7 pontos. Não só é robusto, como também é prático. E o interior deste leão vem polvilhado com inúmeros espaços de arrumação. Em andamento, a boa prestação deste 1.6 TDI sobressai de imediato. Quer no campo prestacional, quer no campo dos consumos. Onde este bloco faz facilmente consumos médios abaixo de 5 litros, mesmo em ritmos de autostrada. Adiantando-me já um bocadinho no discurso, decido catalogar o frugal apetite por diesel deste bloco com uns merecidos 9 pontos. Com apenas 1.587 centímetros cúbicos de cilindrada e a emitir 109 gramas por quilómetro, cumprindo a norma Euro 6, o valor anual de UC a pagar para este leão não chega a 147 euros. Voltando à performance do motor, contamos aqui com 115 cavalos que estão disponíveis entre as 3.250 às 4.000 rotações, transformando esta unidade num bloco extremamente voluntarioso. Ainda assim, francamente bem isolado no que toca ao nível de decibéis e de vibrações transmitidas ao interior. O binário máximo de 250 Nm, disponível a partir das 1.500 rotações, mantendo-se constante até às 3.250, transformam-no num dos pequenos diesel mais elásticos que eu conheço. Apesar de contarmos com uma caixa manual de apenas 5 velocidades, conta com um escalonamento bastante correto, nem tão pouco me levando a sentir falta de uma sexta relação. Capaz de atingir uma velocidade máxima que aflora os 200 km por hora e rubricar uma aceleração dos 0 aos 100 em menos de 10 segundos, não seria justo dar-lhe menos do que 8 pontos no capítulo da performance. Um dos argumentos reconhecidamente atribuíveis a estas unidades é a sua fiabilidade e a capacidade de acumular largas doses de quilómetros em pouco tempo, assim sendo e no apartado da fiabilidade dou-lhe 8 pontos também. Concluo assim a minha análise a este Seat Leon com uma classificação média final de 7,8 pontos. Não se esqueçam de acompanhar e subscrever o canal do Stand Virtual no YouTube e... Desculpem, mas já tenho outro cliente a chamar. Desculpem. Coiya O